Vá vencer, vou vir na vila, vá vencer, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Oh my gosh Agora, a festa vai começar O nosso ritmo é aqui, ó Vem sentado, vem sentado, vai ser aqui Bolinhas de queijo Ela pode, ela pode, ela, pode, ela, pela, pela Ela pode, ela pode, ela, pela Ela pode, ela pode, ela, pela Os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sugada minha cabeça Se você é bem? Se você é bem? Se você é bem? Se você é Eric Lenshaw. Se você é executivo. Não f*** você. Se você é um homem que está me chamando de splurros. Eu me jogando bem o que é curr. A bita de splurros fly like a bird. A spin on a first e a third. Se você não quer que eu... 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 Eu insist... If you exist! JJCK É o bravo da putaria É a mil cunha- E o bravo da putaria O bravo da putaria E o bravo da putaria Eu sempre regio Música O CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?